que boa que você voltou nossa, você não sabe como eu estava triste aqui eu falando um monte eu estava desesperada eu falando um monte lamentando pra caramba que você não estivesse com a gente pronto eu vou retomar e depois eu te conto mais ou menos o que aconteceu no final estava dizendo a eles então sobre essa coisa que você falava desse falso argumento que a historiografia da Bahia é exclusivamente focada no recôncavo e eu dizia a eles o quanto essa é uma assertiva injusta tanto porque ela é muito focada em alguns trabalhos brilhantes que a gente tem para a historiografia do açúcar mas que não dão conta da multiplicidade de formas sociais e produtivas que o recôncavo baiano conheceu ao longo da sua história que se instalaram nas margens do recôncavo como ela também encobre uma produção historiográfica que não é inclusive tão recente e que foi dedicada aos sertões e a gente poderia incluir aí os memorialistas com as suas coreografias e também estudos de uma historiografia mais tradicional até os estudos dos historiadores profissionais que se dedicaram a estudar esses espaços periféricos, digamos assim, da Bahia como é o caso dos sertões das capitanias do sul até de Sergipe um pouco pensando no que você falava no final da sua exposição e a outra preocupação que eu tenho com relação a essa falsa verdade é de que parece que não é mais importante estudar o recôncavo que não há mais nada para se estudar e a UFRB está aí e a Unilab para mostrar e a UFES em certa medida para mostrar que existe uma multiplicidade de temas ainda que merecem ser investigados no recôncavo e a gente não pode assumir que simplesmente por causa de uma meia dúzia de trabalhos brilhantes inquestionavelmente brilhantes e que respondem a um monte de questões a gente a experiência histórica do recôncavo e do entorno da Beto dos Santos ela foi totalmente desvendada há muitas questões ainda a se desvendar inclusive em temas clássicos que já foram estudados e a gente tem trabalhos aí recentes que vem mostrando isso em vários campos eu falava um pouco para eles também, Lina de como me pareceu que essa sua exposição ela foi muito feliz e muito instrutiva para nós que lhe assistimos porque ela substitui de certa forma uma grande lacuna que a gente tem de estudos historiográficos na Bahia a gente não tem desenvolvido nessas últimas décadas uma cultura de examinar e refletir sobre a nossa própria produção historiográfica enquanto comunidade a gente assistiu nos últimos anos um incremento enorme da produção historiográfica na Bahia com o advento dos programas de pós-graduação e a gente eu acho que talvez eu tenho dito isso já há quase 10 anos que está na hora da gente começar a fazer alguns balanços também de tudo que está sendo produzido porque quando a gente olha para o volume de trabalhos às vezes dá a sensação de que esses trabalhos podem eventualmente estar se repetindo seja na aplicação de determinados métodos seja no uso de determinadas fontes ou quando nada que eles precisam dialogar mais porque a partir desse diálogo e da crítica da leitura desses trabalhos baseados em temáticas muitas vezes afins a gente vai vão suscitar a gente pode construir novas novas interpretações novos desafios novas inquietações então o propósito desse seminário é um pouco esse é tentar refletir fazer um balanço um pouco de tudo que a gente tem aprendido e produzido e eu acho que sua fala portanto é muito assertiva nesse lugar e ela ela se enquadra muito bem nisso eu falava para eles também da importância que você deu na sua introdução a essa questão dos espaços formativos e das instituições portanto que ancoram essa produção historiográfica eu acho que essa é uma outra lição de historiografia muito importante que você traz é importante a gente pensar nesses espaços pensar na cultura institucional e na cultura de pesquisa que perpassa esses espaços de que maneira elas influenciam e até a cultura política que perpassa esses espaços de as sociabilidades e a maneira como elas influenciam também a produção historiográfica e tem mais umas questões pontuais que você colocou para as quais eu quero voltar também que são as questões relacionadas sobretudo às temáticas Lina pintou com tintas muito impressionistas essa questão da diversidade de campos de pesquisa que aqui os historiadores que se dedicaram à Bahia do século XIX sobretudo à Bahia Interial buscaram e eu falo impressionistas porque foi baseado na memória na emoção nos trabalhos que ela conhece ela até citou alguns nomes disse que não ia citar ninguém por medo dos ciumentos mas ela até não conseguiu evitar lembrar dos nomes de alguns desses autores mas paralelamente a isso como eu também faço meu dever de casa e eu tinha que me preparar minimamente para essa exposição eu seguindo um pouco a trilha do nosso palestrante anterior que foi o professor Cândido Domingues que na semana passada participou com o professor Augusto Fagundes de uma mesa sobre historiografia da Bahia colonial eu tomei coragem e fiz uma experiência parecida com a de Cândido eu fui buscar as bases de dados de tese e dissertações produzidas na Bahia para para poder ter uma ideia na verdade do que é que tem se do que é que se produziu de fato nesses últimos 20 anos no campo da história da Bahia Imperial passei praticamente um dia inteiro fazendo o levantamento dessas fontes e mais os últimos dois tentando tratar minimamente esses dados e eu não quero fazer uma abordagem é tão eu não tive condições de me preparar tão bem para apresentar esses dados quanto o Cândido mas eu queria na verdade apontar algumas tendências que me chamaram a atenção a partir desses dados preciso primeiro mencionar que esse estudo ele é baseado apenas na produção acadêmica dos quatro programas de pós-graduação em história estricto senso que nós temos na Bahia então no programa da UFBA da UFES e nos dois programas da UMED o de Santo Antônio de Jesus e o de Alagoinhas ele não incorpora portanto a produção de vários programas que Lina mencionou como ele também não incorpora a produção de muitos historiadores baianos que foram buscar a sua formação pós-graduada fora da Bahia na USP na PUC de São Paulo na Unicamp na UFRJ na UF na UFMG e em outros espaços lá vou eu com medo também na UFPE para não esquecer ninguém então é naturalmente uma abordagem que é amostral no máximo ela serve para a gente apontar para a gente tendências não dá para querer tirar conclusões sobre o conjunto da produção historiográfica baiana porque para isso a gente precisaria ter feito também um levantamento da produção em periódicos da produção em livros e não foi possível no momento fazer isso mas há alguns dados aqui que eu acho que são relevantes da gente comentar o primeiro deles é que a primeira coisa que eu queria dizer na verdade é que existe uma 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 casca de banana toda vez que a gente fala sobre Bahia Imperial ou Bahia do século XIX que é justamente contextualizar esse período imperial quero dizer nem tudo que é Bahia do século XIX é Bahia Imperial o século XIX na verdade é um século que atravessa que ou melhor que inclui abrange os três grandes períodos da nossa formação histórica a colônia o império e a república na verdade quando a gente fala de período imperial a gente está pensando basicamente o período compreendido entre 1822 1823 e 1889 o que é até uma o que deixa o império numa posição um pouco mais confortável porque se a gente fosse realmente falar de uma de uma produção historiográfica relativa a todo o século XIX a gente teria que se defrontar com um volume de produção ainda de historiografia ainda maior e além disso o período imperial é um período também que é muito vincado a partir de certas demarcações de certos marcos temporais que são muito ligados à história política e que por mais que os historiadores tenham se esforçado para e cada vez mais procurado criticar certos balizamentos temporais dos historiadores brasileiros relativos ao período imperial essa ideia de um primeiro reinado muito vincado uma regência e um segundo reinado e outros recortes menores que se fazem dentro desses períodos eles ainda são referências importantes para a gente pensar a maior parte da produção historiográfica sobretudo daquela produção que é mais ligada à história política e à história da construção do Estado e em parte também e a outros processos que respondem um pouco a essas dinâmicas políticas como é o caso das políticas ligadas à escravidão e o tráfico políticas econômicas que a gente de certa forma termina encontrando também aderências desses fenômenos a esses marcos maiores quando a gente vai portanto para o levantamento do conjunto da produção historiográfica produzida nos programas de pós-graduação que eu mencionei ao longo das duas últimas décadas do século XX o que a gente encontra são é um volume muito grande de trabalhos relacionados ao século XIX mas nem todos eles são propriamente exclusivamente restritos ao império há alguns deles que eu estou procurando um arquivo aqui no meu computador e não encontro mas eu tenho ele aqui também no e-mail que eu enviei para a Lina peraí quando a gente vai então pensar no volume da produção historiográfica baiana como um todo eu cheguei a um valor a um número de 519 teses e dissertações defendidas na Bahia entre 2001 e 2019 2018 na verdade porque quase não há registros de defesas para o ano de 2019 disponíveis nos bancos de teses e dissertações desse volume de 519 trabalhos mais de 60% deles correspondem ao período republicano no 329 trabalhos há um outro número de 55 trabalhos relacionados ao período colonial e para o período e para o século 19 eu encontrei um total de 135 trabalhos sendo que 83 deles são dedicados exclusivamente de fato ao período imperial os outros dois eles se situam ou na uma interface temporal entre a colônia e o império ou nessa outra ponta que seria a passagem do império para a república o que esses dados brutos já me mostram de partida é na verdade uma conclusão que eu achei muito significativa que é assim no conjunto da produção historiográfica baiana para o século para essas duas décadas para o século 21 o campo de pesquisas em história do Brasil império é o que menos cresce a gente tem um salto e absurdo na produção da pesquisa para a história colonial a gente sai de uma dissertação defendida nos anos 90 na Ufiba sobre a Bahia no século 18 para 55 trabalhos no século 21 a gente tem um aumento importante mas não tão vertiginoso no campo da república que ainda segue liderando digamos assim o volume da nossa produção e a nossa produção historiográfica relativa ao império que já era importante ela se mantém numericamente expressiva mas ela não chega a aumentar eu acho que essa foi a primeira constatação que eu tive a partir desses trabalhos e me pergunto se Lina empiricamente sente de alguma forma já tinha essa percepção porque foi um pouco que eu constatei e você que acompanha mais de perto essa produção talvez pudesse me dizer se essa é uma ideia que se confirma assim digamos na sua percepção pessoal essa por outro lado como eu disse há um deslocamento dessa produção historiográfica que como eu mencionei é uma produção que já era bastante importante de um padrão de um tipo de pesquisa que era muito focado nessa ideia genérica de uma baía no século XIX ou de uma baía imperial às vezes de uma baía imperial para recortes mais restritos tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista temporal e eu acho que esse fenômeno ele pode estar relacionado a algumas questões a primeira delas é o próprio a própria a esse novo modelo de produção acadêmica que se impõe entre nós que é o modelo da produção historiográfica no espaço da pós-graduação estricto senso quer dizer há uma exigência dos próprios programas de pós-graduação por produção por apresentação por projetos de pesquisa mais circunscritos que sejam exequíveis no horizonte de dois anos dois anos e meio é e eu acho que isso de certa maneira também é impulsionou os nossos estudantes a construírem objetos um pouco mais recortados diferente por exemplo da década de 90 onde a gente tem produções que eram um pouco mais arrojadas do ponto de vista do seu escopo temporal e que tinham também talvez melhores condições mais tempo pelo menos para poder acho que a premência do prazo da CAPES dos indicadores de avaliação não eram tão fortes um outro processo que a gente verifica nisso também é um pouco mais de circunscrição do ponto de vista do recorte espacial porque esses trabalhos iniciais eles eram trabalhos que estavam muito focados numa ideia genérica de Bahia Imperial que muitas vezes na verdade dificilmente ultrapassava o espaço de Salvador ou quando muito do recôncavo da Bahia de Todos os Santos então Bahia no século 19 ou Bahia Imperial era quase uma imagem para falar de uma época da cidade da Bahia mas dificilmente eram trabalhos que alcançavam realmente uma abordagem mais ampla com relação ao conjunto da província o que a gente vê para essa produção das duas últimas décadas é que em parte por esse movimento de interiorização do ensino superior não só com os programas de pós-graduação mas também com as faculdades públicas e privadas no interior do estado a gente tem um movimento cada vez maior de afluxos para esses programas de pós-graduação de estudantes egressos desses campos do interior interessados em produzir pesquisas não só ligadas à história da cidade de Salvador mas também das suas próprias locais de origem ou de formação então esse é um outro fenômeno que a gente observa nesse levantamento é que esses trabalhos eles têm buscado recortes regionais mais circunscritos inclusive ao falar de Salvador ao se restringir ao recôncavo há uma percepção de que esse conceito de uma Bahia no século XIX ele precisa ser matizado que ele não dá conta mais de responder a todas as experiências históricas que a gente está interessado em conhecer o outro aspecto que eu queria destacar na verdade que eu já mencionei é também então de um lado essa superação dessa ideia genérica da Bahia no século XIX e o outro é que esse movimento é um movimento que acontece também na direção digamos assim na direção das bordas do período imperial então eu citei 18 trabalhos ligados à história à passagem da colônia para o império e outros 34 para dar passagem do império para a república e eu acho que esses dois movimentos eles são muito significativos de um interesse maior realmente dos historiadores na verdade de um processo que acontece na historiografia que é de superação dessas fases tão estanques como se colônia império e república fossem três realidades totalmente desarticuladas entre si como se ao decretar-se a independência ou conquistar-se a independência no caso da Bahia imediatamente começava um capítulo imensamente inteiramente novo da nossa história ou mesmo com a proclamação da república é claro que foi muito desafiador para os historiadores conseguirem trabalhar nessas transições porque metodologicamente é muito complicado você tem que lidar com conjuntos historiográficos diferentes você precisa trabalhar muitas vezes com fontes diversas as fontes relativas ao período colonial e ao período imperial ou ao imperial e ao republicano elas não são fontes que tem a mesma adicção que estão nos mesmos arquivos os corpos documentais são diferentes então é um tanto desafiador também trabalhar nessas transições mas esse é um movimento que os historiadores buscaram construir por compreenderem que não era possível ficar destrito a esses marcos tão conservadores e oficiais a história não acaba numa noite e começa no dia seguinte inteiramente nova e Lina na fala dela começou a dizer exatamente isso de como o século XIX é o século onde tudo acontece porque o império é um monte ainda da colônia e a república não é nada mais do que a continuação de uma série de conflitos sociais políticos e econômicos que são sendo gestados dentro daquela sociedade imperial transpostos para uma nova moldura política mas é a mesma sociedade então esse é um movimento que os historiadores baianos não inauguram no que diz respeito a passagem da colônia para o império eu diria que a gente pode associar ele muito diretamente aos e principalmente aos estudos que são construídos a partir principalmente da Universidade de São Paulo e graças ao trabalho do professor Estivan Yankso na construção de uma linha de investigação chamada a formação do Estado e da Nação no Brasil uma linha de pesquisa muito importante construída a partir de um projeto temático que foi desenvolvido na USP durante mais de uma década graças principalmente ao trabalho do professor Estivan e ao qual se incorporaram muitos outros historiadores inclusive baianos que foram buscar também sua pós-graduação junto a esse núcleo tentando pensar um pouco essa a importância dessas questões então eu acho que essa ideia de um Estado de um momento imperial onde se tratava não apenas de construir o Estado como pensava a historiografia dos anos 90 a historiografia dos anos 70 dos anos 80 e talvez ainda dos anos 90 muito focada naquela ideia do State Building a historiografia focada na construção do Estado muito vinculada à ideia da burocracia de um olhar para a política muito ligado à questão da política estatal da legislação das classes burocráticas ela dá origem a uma a uma nova abordagem que está preocupada sim com a construção do Estado porque esse é o desafio de primeira hora para o século para a década de 1820 para os atores que constroem começam a construir o Império do Brasil mas também para a construção dessa sociedade e dessa nação que começa a se forjar nesse período eu não quero me alongar muito nesse ponto porque isso demandaria uma outra mesa só queria marcar esses estudos e eu acho que no campo do Império para a República a gente tem também um grande avanço que é graças aos estudos que vão focar o período do pós-abolição eu acho que a gente tem uma produção historiográfica enorme e muito importante talvez o que de mais importante eu me sinto até um pouco constrangido de fazer uma afirmação como essa porque não conheço profundamente essa historiografia mas a partir do meu olhar de fora a impressão que eu tenho é que o que aconteceu de mais inspirador na historiografia da escravidão por exemplo e da história do negro e da história do trabalho no Brasil da história social do trabalho no Brasil nessas duas últimas décadas foram os estudos sobre pós-abolição então ligados à formação da classe operária a trajetória das populações escravizadas dos ex-escravos no contexto do pós-abolição o cotidiano dos libertos a articulação a formação de famílias ou seja todos esses estudos seja na perspectiva de uma história social do trabalho ou de uma história do negro no Brasil me parece que eles foram houve muita novidade nesse campo aí também das últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX e eu acho que isso estudos sobre mutualismo sobre associativismo tem uma série de estudos importantes aí que vão se aparecer nesse campo então eu acho que isso explica um pouco essa concentração de alguns trabalhos nessas duas transições o que é muito significativo para mim porque rompe com essa ideia talvez de que a sociedade imperial é uma sociedade monolítica eu tenho certeza que para os historiadores do império ela nunca foi tenho certeza que para a Lina ela nunca foi mas talvez a nossa para muitos de nós a gente ainda estivesse muito preso dessa ideia de que de uma certa visão monolímpica da história da Bahia e do Brasil no século XIX que eu acho que esses estudos têm permitido desconstruir eu falei de um deslocamento para as margens e eu acho que assim como ele acontece no campo nessa perspectiva temporal eu acho que ele acontece também na perspectiva espacial como eu já tinha mencionado com esses estudos que vão se deslocando também de Salvador e do Recôncavo para olhar para esses outros espaços baianos ainda que mais frequentemente a gente tenda a encontrar esses estudos ligados ou ao campo da história da política ou à história da escravidão que me parece que são os campos que talvez para os quais mais facilmente se encontrou fontes ou que mais mobilizaram esses pesquisadores que foram olhar para outras realidades baianas que não a realidade da capital e do Recôncavo então me parece a partir desse levantamento que eu fiz que é uma tendência de concentração desses temas nesses dois domínios o domínio da história política e muito da história da escravidão eu não tenho condições de avaliar de fato até que ponto a gente tem um volume expressivo de produção historiográfica sobre escravidão e história do negro e do pós-abolição nesse levantamento que eu fiz quase meia centena de trabalhos são 50 trabalhos que eu encontrei um pouco nesse grande grupo de trabalhos ligados à história do negro história social do trabalho história da escravidão história da família escrava etc é um volume bastante expressivo e eu não tenho condições na verdade de avaliar até que ponto quais são as contribuições que o olhar para essa realidade da escravidão no sertão por exemplo trouxe para o conjunto da historiografia da escravidão precisaria que alguém a gente precisaria ter um especialista para poder falar sobre isso talvez o Cien pudesse nos ajudar nesse quesito mas eu não tenho quer dizer até que ponto esses estudos monográficos têm permitido repensar conclusões mais gerais que a historiografia da escravidão por exemplo vinha sustentando até aqui ou se eles têm apenas confirmado as hipóteses que estavam pré-estabelecidas mas sem dúvida eu acho que esses estudos e a mesma coisa eu diria no campo da história política ainda que esse eu possa talvez opinar um pouco mais eu talvez conheça um pouco melhor independente disso eu acho que esses estudos eles cumprem um papel importantíssimo que é primeiro de dar visibilidade à história dessas diferentes partes do Estado eu acho que esse exercício da produção de conhecimento associado a essas realidades locais e regionais tem um papel importantíssimo para a dinamização do conhecimento histórico para a socialização do conhecimento histórico dentro dessas comunidades e acho que contribui para a gente contar uma história da Bahia mais rica e acho acima e acho também que eu esqueci o que eu ia dizer e acho que contribui na verdade para que a gente porque apesar de eles terem talvez focados na história política e na história da escravidão eu acho que eles ajudam a iluminar muitos aspectos da história social econômica institucional cultural dessas diferentes experiências históricas que a gente tem dentro do território baiano esse território construído de modo tão complexo como a Lina comentou com a gente explicou para a gente então acho que são trabalhos que cumprem um papel sem dúvida importante a última eu quero concluir já porque eu quero poder abrir para perguntas e quero poder ouvir um pouco mais Lina também a última coisa na verdade que eu acho que gostaria de dizer é que a Lina fez menção aos estudos sobre história indígena eu acho que é uma lembrança fundamental entretanto eu quero também compartilhar a impressão com vocês de que olhando para o conjunto da produção historiográfica sobre história indígena a produção nacional e olhando para a produção baiana me parece também que o campo da história indígena no império é um dos campos onde ela tem menos avançado a gente tem uma produção que é tradicionalmente importante de história indígena no campo da república que é uma produção que não ela não é fruto propriamente dessa nossa historiografia profissional é uma produção que vem sendo feita há muitas décadas por antropólogos por étnohistoriadores que vem construindo essas narrativas sobre as experiências das populações indígenas em parte como uma forma de subsidiar inclusive lutas por assentamento por terra pelo reconhecimento de terras demarcações e etc a gente teve um incremento enorme nos estudos em história indígena para o período colonial talvez um dos filões onde a história colonial mais cresceu nas últimas décadas mas para a história do império eu tenho a impressão que essa produção ela ainda é também um pouco tímida tanto no caso do Brasil a gente tem já alguns estudos importantes mas eles são menos expressivos do ponto de vista numérico quanto para o caso da Bahia onde eu só encontrei três teses e dissertações defendidas no campo da história indígena para o período imperial então esse é também um outro dado que eu acho importante a gente destacar porque é um campo muito importante muito promissor e talvez esse levantamento que eu fiz não seja tão atualizado mas eu tenho a impressão de fato que é um campo que tem muito potencial ainda para crescer assim como vários outros que Lina mencionou voltando um pouco para só para concluir então eu queria dizer que Lina concluiu a fala dela falando um pouco sobre história política institucional sobre história regional e eu quero também dizer que eu compartilho de muitas dessas preocupações dela eu acho que é uma das coisas que a gente tem em comum essa preocupação com essa ideia da construção territorial de pensar como essas estruturas elas vão se moldando eu acho que você tem absoluta razão quando você fala sobre essa a maneira como essa política imperial é uma política que ela é integrada a gente pode pensar eventualmente que o poder político na Bahia Imperial é um poder que é exercido monocraticamente por Salvador mas não é isso que os estudos têm mostrado não é isso que a documentação revela a gente percebe como há articulações grandes para construir essa partilha essa construção coletiva do poder a partir das oligarquias dominantes em diversas partes da província e essa história política institucional me é muito cara também porque ela para mim ela ajuda muito a gente a entender o presente Lina estava falando do federalismo no século XIX e da singularidade do federalismo brasileiro no império e eu não paro de pensar nas aberrações do nosso federalismo contemporâneo que é um federalismo também que coloca o município como ente federativo dentro de uma construção teórica completamente surreal e sem nenhum respaldo teórico decide partilhar a soberania nacional entre municípios estado e federação então e a gente vê todos os problemas que isso tem aí para a partilha de recursos gestão gestão dos serviços de saúde de educação estamos agora aí no processo de uma pandemia então eu acho que esse olhar para essa história política institucional é um olhar muito importante também assim como esse esforço de reconstrução dessa totalidade tão complexa que é a Bahia a partir dessas diferentes experiências regionais eu acho engraçado quando as pessoas dizem que história da Bahia é história regional porque na verdade para mim a história da Bahia cabe dentro dela um monte de histórias regionais eu não consigo realmente pensar a história da Bahia como uma história regional embora eu acho que o recurso da metodologia da história local e regional ainda nos é muito útil eu acho de fato que a história da Bahia assambarca um monte de histórias regionais e que a gente ainda precisa construir conhecer muito melhor e acho que o século XIX é uma peça importantíssima desse quebra-cabeça eu acho que o império é a chave para a gente entender muitas das questões que nós trazemos da colônia e ao mesmo tempo ver como essas coisas se segmentam dentro da sociedade brasileira do nosso imaginário dos nossos valores enquanto sociedade e de como elas de certa forma permanecem vivas para a gente até o presente eu vou encerrar eu tinha preparado uma coisa um pouquinho mais organizada mas realmente o calor da emoção dessa interrupção me fez me perder aqui um pouco nas minhas anotações quero dizer a Lina que como eu tinha mencionado antes Lina houve um atraso incrível no final da sua fala você já tinha concluído ficou me mandando mensagens aqui pelo nosso pelo nosso chat e eu ainda estava ouvindo você e seguia ouvindo você por uns 3 ou 5 minutos e nesse ínter eu não sei o que aconteceu a transmissão para o pessoal foi cortada então eu acho na verdade que eles não ouviram talvez os 5 minutos da sua fala eu vou disponibilizar depois o áudio para todo mundo ver infelizmente não vai poder ser agora mas eu 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 vamos tentar recuperar um pouco e se você quiser só fazer um arrasoado também um pouco das suas do que foi a conclusão da sua fala é o tempo de eu te enviar as perguntas para a gente respondê-las não são tantas hoje eu prefiro as perguntas eu prefiro as perguntas eu tenho eu eu prefiro as perguntas e eu tenho um desafio para lançar para 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 todo mundo aí eu quero ver ver o povo estudando o período regencial ó Lina a primeira temos várias perguntas aqui vou começar pela primeira estudar o período regencial é um desafio a primeira pergunta é de comunidades comunidades territoriais ou é um mito da democracia autônoma do Brasil é de Helder Pereira Ribeiro Helder a gente não conhece o federalismo ainda aproximado do ideal do conceito de federalismo a gente tem as diretrizes gerais de federalismo mas a gente não se aproxima muito do conceito de federalismo a segunda pergunta essa pergunta está boa para você também Lina pergunta da professora Aparecida Sanches como pensar uma nova revisão e pesquisa sobre o século 19 baiano a história da UFRB o mestrado da UFRB olha essa é a resposta nós temos feito Léria no século 19 e o que falta incluir no século 19 é um pouco do do grupo que seria considerado entre aspas desviantes mas esses grupos desviantes eles são fáceis de serem localizados sejam no jornal seja nas teses da faculdade de medicina Cida conhece bem esse campo e aí seria realmente uma porque toda teoria aqui ela se se expande se 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 acomoda melhor grupos a gente pode buscar no século 19 através de outro tipo de fonte eu estou disposta a discutir isso tem mais um aí Alina de Mateus você acredita que é sobre as instituições eu acredito acredito que linda a história institucional a história institucional é fundamental já que história institucional é história positivista Oi Oi tá tá chegando não tá chegando a pergunta vou voltar a pergunta é importante estudar história institucional história da história institucional não é estudar história positivista não é é equívoco achar que o fato de estudar história institucional não é estudar um positivismo não eu vou citar um exemplo do orientador da minha um trabalho que eu gosto muito que é o trabalho de Vanessa Magalhães Vanessa Magalhães que estudou a faculdade de filosofia nos primeiros anos posso citar o trabalho de Anselmo que foi mestrado posso citar inúmeros trabalhos que estudaram leisões e que contribuíram bastante as instituições elas organizam os poderes organizam os grupos sociais onde Caio falou aí as irmandades congregações etc é muito importante olha crime crime tem muito trabalho sobre crime já mas é a gente tem uma biografia boa sobre crime e o que a gente pode resumir crime é o trabalho Cláudia Trindade por enquanto mas a gente já tem uma boa quantidade de trabalho sobre eu eu acredito que a água a água não vai ser um problema do século XXI nem do século XXII a água tentativa de transposição do Rio São Francisco é antiga não é um parque agora então eu acho que isso é um bom tema a gente só teria que dar uma aprofundada nele olha Cândido faz algumas indicações de mulher no tráfico foi eu já conversei com ele várias vezes ele faz algumas indicações e Augusto Augusto é mulher e tráfico a parte dele aí das mulheres do tráfico ele não vai aprofundar agora mas futuramente ele pode aprofundar uma coisa tão cruel que as mulheres coitadinhas boazinhas não participam do tráfico e as mulheres participam sim o tráfico é produção e tem muito o que fazer aí ainda vai Adan o que você acha dessa aí Lina a Luciette pergunta se esse número grande de teses e dissertações sobre república é uma exigência dos programas qual é a pergunta de Luciette parou aí tem mais uma pergunta de Luciette aí que eu vou responder na verdade se você quiser você complementa Luciette eu não acho na verdade que o não de jeito nenhum de jeito nenhum é a república a república se tornou para nós uma grande questão de sobrevivência a gente quer entender o que que nós somos não é a república olha Caio Caio falou em três coisas que é que é importante ó o período imperial é uma questão de uma questão do estado depois a Bahia oitocentista é uma marcação cronológica o século é outra coisa ou você trabalha com a Bahia imperial com oitocentismo com o século XIX por quê? que fazem esse miolo sem as bordas a rechete de produção do pós da Baulistão sem as bordas a gente não entende como o comércio como a riqueza pode ser produzida a rodo com a abertura dos portos então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer entendeu? inclusive existe hoje para definir melhor essa terminologia uma sociedade de estudos oitocentistas Aluísio ah miserável ah miserável eu eu sempre dos historiadores acontece o seguinte que cai naquela história da cimeira por exemplo se a gente for fazer um banco de dados de historiadores falecidos seria excelente e depois vocês jovens fariam o dos que vão morrendo inclusive eu que não vou ficar aqui você também né Sancho é ah Sancho você você está querendo me botar em saia justa pouquíssima gente dialoga com essa questão com os limites viu pouquíssima gente dialoga eu desenvolvi um dia patentear se existir um conceito que faz justamente a sua relação com o seu com o resto do Brasil ela funciona através não precisava organizar isso como referência ao teórico mas realmente eu sou assim é aparecida eu não acredito que chegue o fim sabe porque não chegou o fim porque a gente a cultura ela vai se vai se é é dando e se reorganizando com os outros homens com as outras com as terminologias eu eu acabei as situações por exemplo eu sou filha única mulher que não vem do período imperial do século 19 vem de tudo de todo o tempo da existência então é complicadíssima essa questão essa questão demandaria além da questão da pesquisa algumas cervejas para poder a gente fazer um pouco de teoria Lina é tem mais? não tá bom já foram 13 perguntas aí você é uma máquina de responder perguntas tá é eu vou se deixar esse pessoal vai até mais tarde aí mandando questão para a gente eu só quero na verdade responder duas que eu acho que são mais ou menos relacionadas com a minha fala que você já respondeu na verdade eu tô de acordo com você que são a de Luciete e a de Cida de jeito nenhum tá ótimo é Luciete perguntou sobre a história do direcionamento para a república eu não acho de fato que é uma imposição dos professores eu acho que o tema de república é um tema candente que mobiliza os nossos estudantes a gente tem notado isso cada vez mais também a aproximação para temporalidades mais contemporâneas porque se a gente for olhar a fundo esses marcos de república a gente vai ver também uma grande concentração de trabalhos que na verdade estão do pós segunda guerra para cá então eu acho que a gente precisa pensar ainda melhor essas categorias não seria o espaço da gente fazer isso aqui agora mas eu acho também tem uma busca por temas que tenham mais conexão com o presente que falem mais a fundo para essas demandas do presente mas eu acho que tem também uma outra questão que é da disponibilidade de fontes toda a pesquisa com relação à história colonial e à história imperial é um tanto mediada também pelo que a gente tem em termos de disponibilidade de fontes Lina fez um desafio maravilhoso a gente que é justamente no sentido de procurar se atrever a usar para além da documentação de arquivo para a documentação manuscrita e acima de tudo para a documentação oficial porque a gente não está falando só da documentação manuscrita mas sobretudo daquela documentação que é produzida por fontes oficiais é claro que ainda tem muita coisa para pesquisar mas tem um anuncial enorme de coisas que os historiadores podem lançar a mão cartografia iconografia pintura como Lina lembrou arquitetura cultura material arqueologia quer dizer a gente tem um monte de fontes de recursos que a gente pode lançar a mão para propor novas questões e ao mesmo tempo responder a velhas questões com novos argumentos com novos recursos eu acho também que essa é uma das coisas que eu tive vontade ao fazer esse levantamento foi também de olhar para as fontes de pesquisa que esses trabalhos utilizaram ainda penso em fazer isso talvez a gente tem falado sobre produzir as memórias desse encontro convidar as pessoas que se puseram a falar a transpor para o papel uma parte das suas ideias reelaborar elas para a gente poder ter uma memória escrita desse encontro é uma coisa que eu teria muita vontade de fazer e se isso for possível talvez eu gostasse de olhar essa questão das teses de dissertações com mais atenção e quanto a pergunta de Cida sobre essa coisa da extensão do período temporal eu acho que esse é um caminho interessante Cida eu acho que ele pode funcionar para alguns temas mas eu acho que sobretudo a gente tem que perder um pouco esse medo e essa comodidade da condição do especialista em república império e colônia e se deixar levar pelo que as fontes pelo que os problemas colocam pelo que as fontes oferecem pelos caminhos de investigação que a fonte propõe eu não pretendi estudar império eu fui conduzido a isso por um problema de pesquisa que eu comecei a plantear a propor na segunda metade do século XVIII então e não tem sido fácil né então não tem sido mesmo fácil eu tive que lidar com um conjunto de conjuntos historiográficos muito muito grandes e é isso bom eu vou na verdade me aproximar mas eu entendo o que Cida está dizendo com relação a essa ideia de uma mentalidade século XIX burguesa escravocrata que avança pré-moderna digamos assim que avança até os anos 20 né eu acho que faz sentido sim a sua proposição Cida gente eu estou começando acho que a gente pode se aproximar da nossa nosso encerramento as perguntas foram ótimas foi uma pena realmente que a transmissão não tenha transcorrido com a qualidade que a gente imaginava a gente ainda teve esse contratempo aí da interrupção que absolutamente não foi culpa de Lina foi algum problema técnico aqui que eu não sei nem explicar mas eu acho que a gente já trabalhou bastante o vídeo dessa reunião vai ficar dessa conversa da gente vai ficar disponível para vocês assistirem lá no nosso canal no Youtube eu vou demorar um pouco de disponibilidade porque eu vou ter que fazer umas edições nele talvez para publicá-lo por conta dessas interrupções que a gente teve e a gente tem a esperança de fato a expectativa de poder depois no futuro ter uma memória a escrita dessas mesas então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos explicar mais uma vez a audiência que as circunstâncias tecnológicas da transmissão infelizmente não estão ao nosso alcance a gente está fazendo o melhor que a gente pode compreendam que cada um de nós está trabalhando de dentro de suas casas não precisava lembrar mas estamos num contexto de pandemia todos nós estamos isolados então a gente está fazendo essas transmissões de dentro dos nossos esconderijos dos nossos bunkers e a internet muitas vezes não tem colaborado a gente tem feito o melhor possível para oferecer a vocês o melhor nas transmissões eu ensaiei duas vezes com linha nessa transmissão justamente porque tinha percebido que esse delay aconteceria então a gente combinou que a gente ia adotar um formato bem de exposição um pouco dialogado porque quando a gente entrecorta fala um do outro o atraso fica muito grande fica incompreensível então é isso vou passar a palavra para a Lina e retomo depois para concluir aproveito de qualquer forma para agradecer mais uma vez a presença dela e de todos vocês eu quero fazer um comentário seguinte durante muito tempo eu fui acusada pelos meus colegas e pares de orientar todo tipo de etc 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 eu sempre explico que a minha geração foi uma geração forjada para saber toda a história isso é uma geração forjada para conhecer toda a história tanto é que vocês encontram várias várias referências a toda a história mas isso faz não faz com que o docente o pesquisador ele obrigue as pessoas que esse é aquele caminho porque o tema de pesquisa e eu quero que fique bem evidente isso é o tema que vai atingir a nós a uma problemática ela flui durante a existência por exemplo eu gosto do século XIX porque eu gosto de estudar o poder as diversas formas de poder então essa seria minha prova isso é uma outra história eu quero concluir dizendo o seguinte depois que tudo passar depois que tudo acontecer diferente porque não vai existir mais normalidade depois dessa pandemia o normal o pós moderno já acabou contemporâneo já acabou agora pós sobrevivência vamos viver a pós sobrevivência eu queria reencontrar mais por esse momento que vocês especialmente Caladan me proporcionaram muito obrigada de todo coração boa noite a vocês eu durmo cedo pra mim daqui a pouco eu tô caindo pelas tabelas e um grande abraço pra vocês e um abraço especial a Cida eu falei nela aqui mas eu não citei quando eu falei das empregadas e tal mas não citei por causa dos ciumentos a ciumeira é um fenômeno que acomete historiadores muito obrigado a vocês e boa noite hoje e eu não vou sair correndo vou esperar eu vou eu vou eu vou encerrando por hoje agradecendo muito a presença da professora Lina Aras deixando um convite aqui pra Lina pra ela encontrar com a gente inicialmente lá na Uefs ou depois no pós-tudo a gente fazer mais encontros agora que você está resgatando sua sua cidadania e sua vivência feirense vamos aproveitar você mais vezes lá na Uefs já está aí fazendo planos de de se aposentar então quando você estiver por aí fica nos devendo uma visita pra ir lá falar mais um pouco com a gente sobre essa conversa nossa que foi excelente temos temos quase mais de cem resistentes ainda que com todos os percalços nos acompanharam até agora então eu deixo meu agradecimento a todos e afirmo mais uma vez a vocês que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e Lina fez hoje também tudo o que ela podia pra oferecer a vocês um pouquinho aí da experiência do conhecimento e da e da sua simpatia disponibilidade generosidade com todos nós muito obrigado Lina boa quarentena pra você se cuide passe repelente e e é isso boa noite a todos um grande abraço lembrando que na semana que na semana que a gente retoma com duas mesas a gente tem uma mesa na quarta-feira que vem dia 13 de maio à tarde com o professor Carlos Augusto Lima Ferreira e o professor José Gledson Ribeiro sobre o tema ensino de história na Bahia um balanço dos últimos 20 anos e temos também no às 19 horas uma sessão especial em homenagem ao 13 de maio proposta pela professora Ione Souza com a presença de dois convidados o professor Juscimar Cerqueira e a professora Daiane Daiane Ribeiro sobre o tema Olhares ao 13 de maio Olhares ao 13 de maio Agora me escapa aqui o tema da apresentação Vocês vão ver aí na 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 programação meus queridos eu não consegui encontrar agora o tema da mesa mas está disponível aí já está divulgado publicamente para todos e nosso seminário e uma notícia importante nosso seminário ganhou mais uma semana com essa atividade especial para o dia 13 a gente prorrogou o seminário até o dia 20 de maio e a mesa de república coordenada pela professora Aparecida Aparecida Prazeres Sanches Maria Aparecida Prazeres Sanches vai ficar para o dia 20 de maio com a presença da professora Nancy Rita Centrocede Assis e o professor Alberto Heráclito Ferreira Filho então continue nos acompanhando semana que vem tem mais e eu espero que em melhores condições de transmissão também boa noite a todos um grande abraço e eu espero